Aplausos 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 Antonini falou que 2012 foi empurrado mais pra trás. Esse treino não voltou. Tá sem banco. Esse treino não existe. Depois o cara dele, mas o que é isso? Sai daí! Ele vai mandar fechar a janela, se eu não sabia. É verdade! Ah, eles não vão! Mas tá mandando coisa, tá tirando a mão! Aí a gente volta, pô! Chegada aqui, ó! Eu arrebentei! Aqui tem uma carcaça! Aqui tem uma carcaça! Valeu, 50 a 72!